Vamos agora até Campo Grande, nos estúdios da CBN, hoje, olha ela aí, a Duda. Ô Duda, toda sorridente, mas a informação que vem daí não é das boas, né? Afinal de contas, estamos aí no reajuste dos combustíveis. Bom dia! Bom dia, Israel. Isso mesmo. O preço da gasolina, do diesel e do botilhão de gás ficaram mais caros nesta quinta-feira, com o início da vigência de novas alíquotas do ICMS que foram aprovadas lá em outubro. O preço médio da gasolina no país deve passar dos R$ 5,71 por litro e do diesel deve alcançar o patamar dos R$ 6. Nós conversamos nesta manhã com o Edson Lazzarotto, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes aqui do Estado. E ele explicou que, embora Mato Grosso do Sul tenha uma das mais baixas alíquotas do ICMS do Brasil, os preços sobem porque a alta é fixa em todo o país, de R$ 0,15 no imposto sobre o litro de gasolina e R$ 0,12 no diesel. E nós fomos averiguar essa situação nos postos de gasolina da capital e conversamos com alguns motoristas que não ficaram felizes com o aumento. Cláudia Nascimento, ela é cabeleireira e comentou que não entende o porquê desse aumento, uma vez que o país produz o produto. Ela também comentou que terá que aumentar o preço dos serviços lá do seu salão de beleza e que as suas clientes não vão ficar contentes. Outros motoristas relataram terem sido pegos de surpresa com a elevação e, em alguns lugares, esse preço já havia sofrido alteração desde ontem. E eu posso dizer, Israel, que essa é uma notícia que realmente não agrada o bolso da população.